Veja agora as decisões que tiveram destaque no Judiciário Mineiro. Em Divinópolis, uma mulher vai receber da Prefeitura uma indenização de 10 mil reais por danos morais. Ela caiu em um buraco na rua que não estava sinalizada e sofreu lesões no ombro, braço e joelho. E precisou passar por uma cirurgia. Durante a cirurgia ortopédica, ela apresentou um quadro de insuficiência respiratória grave e teve de ser internada no centro de tratamento intensivo. Considerando as complicações no tratamento, os desembargadores decidiram dobrar o valor estabelecido em primeira instância para a indenização, que foi de 5 mil reais. A Justiça condenou a um ano de detenção e ao pagamento de 10 dias multa a moradora de um prédio que fez ofensas racistas contra o síndico. O caso aconteceu em um edifício em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A vítima contou que a mulher ficou indignada por ele ter retirado as tomadas de energia elétrica no corredor de um dos blocos do imóvel. Ela disse que o síndico estaria obtendo vantagens ilícitas e o chamou de abre aspas, negro safado, negro à toa, fecha aspas. O homem prestou queixa na polícia militar e uma testemunha confirmou o que tinha acontecido. A mulher recorreu alegando insuficiência de provas, mas o desembargador Eduardo Machado manteve a condenação. Uma consumidora processou a usina Laticínios Jussara após ter ingerido leite contaminado com um corpo estranho, semelhante a um verme. A mulher vai ser indenizada em R$ 15 mil por danos morais. Ela contou que após tomar a bebida, se sentiu mal e foi até o posto de saúde, na cidade de Guaxupé, no sul de Minas. A consumidora apresentava um quadro de náuseas, vômito e dor abdominal, que apontava para uma provável contaminação. A empresa afirmou que o produto foi expedido para o mercado em plenas condições de consumo e que o lote estava aprovado pelo Serviço de Inspeção Federal para comercialização. A partir das provas apresentadas, o magistrado confirmou que houve contaminação e manteve a condenação do fabricante de leite.